E senta aqui, lá vem a história. Em 2006, eu fui para o meu primeiro evento de cultura japonesa aqui em Salvador. Eu já conhecia, já lia mangás, ok e tal, mas eu não sabia que tinha esse evento. Uma amiga minha ficou sabendo, me chamou e eu falei, vamos. Foi a primeira vez que eu fui nesse evento desde lá, desde 2006 até hoje eu tenho ido todos os anos. E aí, foi a minha primeira vez, eu juntei dinheiro pra caramba, todo o One Piece que eu mostrei pra vocês eu comprei lá. Porque eu vou explicar depois quando vocês forem ver o vídeo do meu primeiro GB. Aí, tinha sorteio de coisas e tal, não, não, o ingresso, mantenha os ingressos com vocês, vai ter o sorteio, vocês podem ganhar a coleção completa de não sei o que, lá, lá, lá. Aí eu falei, ah, beleza, tipo, pô, já estava feliz da vida porque eu estava no evento. E aí, rolou o sorteio. E quando menos espero, chamo o meu número. Tudo bem, falou onde tal, você acabou de ganhar a coleção completa de chonchu. Aí eu, hã? Ah, dane-se, ei, massa, uhul, ganhei, né? Nunca tinha ganhado nada na minha vida em prêmio e sorteio e nada, eu fiquei feliz da vida. Até hoje, pra mim, né, por várias questões e essa foi uma dessas, foi o melhor evento que eu fui. Foi onde eu tive uma, sei lá, bom, acabei ganhando essa coleção completa aqui de manhuá. Sim, ele não é um mangá, ele é um manhuá, tá? E o que é manhuá? Manhuá é a versão coreana dos mangás, é o manhuá. Então, nós temos aqui chonchu, o guerreiro maldito, chonchu, é uma coleção completa. Na verdade, ela está incompleta porque o autor parou de escrever essa porra anos atrás e ficou por isso mesmo. Então, já era, tá ligado? O final que a gente tem é isso daqui. É muito bom, lembra Blade, a lâmina do imortal. Lembra também um pouco o lobo solitário, bem de leve assim. Lembra mais, na verdade, Blade, a lâmina do imortal. Mas é muito bom, muito bom, sanguinolento, violência. Lembra um pouco de Berserker, né? Como a gente fala aqui, que é Berserk. Mas a gente fala Berserker. Então, lembra um pouco Berserker também. Quem gosta ou quem gostou de Berserker, pode comprar que você vai gostar. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Pera aí, na verdade, tem que mostrar. Sim. Porra. Na verdade, eu tenho que mostrar pra vocês assim. Então, vamos lá. Capa do 1, 2, 3. Muito bom, velho. Deixa eu mostrar aqui. A arte, também nem lembro direito pra ele ser sincero. Mas eu lembro que era muito foda, ó. Começa com o Eliguri. Mesma pegada de Berserker. Tal. E o bicho é raçudo, velho. Xonxu é esse daqui, que é o cara da capa, né? Dá pra ver. Ele é raçudo demais, velho. Muito bom. Bem, bem na pegada da Berserker mesmo. Eu lembro disso na época. Eu achei, na verdade, melhor que... Mas, a pegada é a mesma, tá? Mesma pegada. Essa capa daqui é minha favorita. Xonxu! Xonxu! Tem uma explicação, né? Por que que ele é o guerreiro maldito. Dá pra ver aqui. Então, lembra bastante, Gantz. O Gantz, né? Na verdade, é o Gantz. Então, Xonxu. Completo. Até o presente momento, né? E, pelo visto, vai continuar assim. Porque ninguém nunca mais vai fazer porra nenhuma. Então, é isso. Mais um completo. Vamos pro próximo. Mais um mangá que está completo. Bem-vindo a NHK. Na verdade, esse mangá, assim como outros que eu irei mostrar agora, não são meus. Eles são da dona lindona. Só que eu acabei lendo também por tabela. Então, esse NHK é um mangá que ela comprou. É um mangá de comédia. Meio sem noção. Fala de um cara que... Fala de um fenômeno, na verdade, que acontece entre os japoneses. De pessoas que têm fobia, né? Elas não tomam iniciativa na vida. São os famosos VASP. Só que aqui a galera é levada a um outro nível. Porque a galera realmente não sai de casa. A galera fica enclausurada. Eles têm medo, têm fobia. Não sabem lidar com a sociedade. Com as pessoas e tudo mais. E aí, né? Trata desse... Trata de... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui a cara do bendito. É... Aqui. Trata dele. Não lembro o nome. Que ele é o cara que é o recluso, tá ligado? E aí ele encontra com essa menina. Que é a menina daqui. Do primeiro volume também. Que tenta acabar com esse enclausuramento dele, né? Ele basicamente vive como um ermitão. E ela tenta fazer com que ele consiga se integrar à sociedade. E aí, durante isso, né? Tem altos momentos de comédia e tal. Foi um mangá bacana. Na verdade, não foi uma das coisas assim. Nossa, que espetacular. Mas foi bacaninha de ler, tá? Então, bem-vindo a NHK. Vamos lá. Para mais um completo. Mais um mangá da dona lindona. Que está relativamente completo. Né? Felizmente, é mais um daqueles que caiu no limbo. Ficou em atos devido a problemas com o mangá e por aí vai. Então, temos aqui Black Lagoon. Que é muito bom. Muito bom. Espetacular. É um mangá adulto. Não adulto pornográfico. Ele é sem nem, né? O tema que ele trata não é um tema, assim, fantasia, coisa do tipo. Muito bom. Trata de um grupo de piratas que acaba incorporando um ex... Como é que eu posso dizer? Um businessman, né? Um engravatado. Ele acaba sendo pego em uma missão. Que os piratas estavam fazendo. Ele estava no meio. E aí ele estava de saco cheio da vida dele. Não era o que ele queria para ele. Ser engravatado, não sei o que. Ele decide ficar com os piratas e acaba virando um cara... Assim, uma mente criminosa de uma forma realista, obviamente, né? Você começa a perceber como ele é frio, como ele é calculista. Black Lagoon é um dos melhores mangás e animes que eu já vi. Temos aqui a... Porra. Heavy. Heavy. É isso. Two hands, né? Atira com duas mãos. Tem aqui falando um pouquinho sobre eles. Piratas. Dutch. The boss. Bench. The mechanic. Rev the two hands. And then the rock. Que é o japonês. Cada um deles é de um lugar diferente. Então é interessante que fica um negócio bem pautado na realidade. Eles moram em algum lugar na Tailândia ou algo do tipo. E aí... Né? Porra. Os caras se envolvem em cada jogada. Conforme eu vou vendo a página aqui, eu vou lembrando, né? A Bararaika. Que é essa russa ex-militar com uma de uma parte do... Da pirataria de lá dali, da Tailândia, onde eles vivem. Ou coisa assim do tipo, Indonésia. E aí eu... Altos assassinos especialistas em armas de diferentes... Altos personagens vão aparecendo. A empregada, que era uma ex-colombiana das FARC. E ela vai trabalhar em uma... Como... Como maid, né? Como governanta. Em uma casa de um garoto rico. E o garoto mostra pra ela que é possível amar. E aí, tipo... Muda ela. Porra, muito de fuder. É uma parada tipo... O profissional. Essa freira também é muito doida. A aprendiz da governanta. Porra, muito bala, velho. Black Lagoon é sensacional. Todos os personagens, assim, tem pesos e são pautados em uma realidade que você realmente compra. Se alguém achar ou quiser ver o anime, o anime vai ser mais fácil. Pode assistir que vocês não vão se arrepender. Principalmente pra galera que já tem uns 20 e poucos anos. Quem é guri, talvez nem viaje tanto. Mas pra galera mais velha, vai ser massa de ver. Então, fica aí a dica também. Vamos pra mais uma. Então, acabou-se. Temos agora revistas de quadrinhos. Revistas de quadrinhos, não. Revistas de videogame. Várias revistas de videogame. Mas eu tô com uma puta preguiça. Eu tô cansado pra caralho de pegar isso daqui tudo. Tem também Naruto completo. Que eu não peguei, mas eu também tenho. Tá aqui, tá completo. Mas são 60 volumes pra desensacar. Pra mostrar, depois desensacar de novo. Dá um trabalho da porra. E tem também Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas. Mas eu não achei, velho. Eu não sei o que aconteceu. Eu lembro que eu tinha emprestado pra uma amiga. Ela ia se mudar pro Espírito Santo. E antes de ela se mudar, eu fui lá e peguei de volta. Mas eu não lembro onde foi que eu guardei, velho. Eu não lembro se eu emprestei pra alguém de novo. Porra, me dá uma raiva quando isso acontece. Mas também tem este mangá aí, tá? Então aguardem. E de repente, mais pra frente, eu faço um outro vídeo mostrando a coleção. Pra galera que quer saber minha coleção de jogos de Play 3. Eu recomendo o Nerd Rider. Tem um Nerd Rider que eu faço um programa sobre isso. Então eu mostro a minha coleção toda de jogos de Play 3. Então você pode ver lá e ficar sabendo dos jogos de Play 3 que eu tenho. De resto, vão deixando seus comentários aí nas partes. Eu vou vendo o que eu posso fazer. E aí eu gravo de novo pra vocês verem o que mais que falta. Naruto é um mangá assim até bem recente, né? Acabou recentemente. Na verdade ele não é bem recente não. O primeiro volume de Naruto eu comprei. Eu acho que há uns 6 ou 7 anos atrás. De repente até mais. Mais eu acho. 9 anos atrás. Uma coisa assim. Então Naruto mesmo eu comecei a colecionar há muito tempo e acabou. Então é isso. Tem as revistas heróis aqui também, né? Que eu colecionava. Muitas coisas. Espero que vocês tenham gostado dessa playlist. Talvez ela tenha ficado um pouco meio bagunçada. A edição não vai ficar beleza. Mas a intenção era mostrar a coleção. Então tá tudo mostrado aí. Se teve algum material que eu falei, que eu comentei, que você ficou curioso, que você queria saber, você quer saber uma resenha um pouco mais. Me fala. Deixa aí o comentário. Comenta lá no Facebook também. Fica ligado. Eu vou mostrar a preview de tudo que eu coloquei no Facebook, no Instagram, Twitter, tudo isso. Então vocês também vão ficar sabendo. Tá certo? Um beijo e um queijo. E até o próximo Nerd Rider.